Os elevadores facilitam e muito nossas vidas quando se trata de um prédio com vários andares. Mas alguns engenheiros juntam essa facilidade a um design e experiência incrível. Por isso hoje reunimos os mais impressionantes. Confere aí! Esse elevador é um cilindro de vidro acrílico que passa por dentro de um aquário gigante. Ele está localizado em um hotel no principal bairro de Berlim. Inaugurado em 2004, o projeto teve custo de 12,8 bilhões de euros e mede 24 metros de altura. Uma das estruturas mais emblemáticas do mundo merece elevadores igualmente extraordinários. Na verdade ela possui três, mas você pode subir as escadas se você quiser. Uma experiência mais original e muito cansativa. Esta estrutura é a mais famosa, subindo até os 161 metros de altura, tornando-se o maior arco do mundo. Sua construção foi iniciada em 1947 e concluída oito anos mais tarde. O elevador Lacerda é o primeiro elevador urbano do mundo. Em 1873, quando foi inaugurado, era o mais alto do mundo, com 63 metros. Esse elevador chega a transportar aproximadamente 900 mil passageiros por mês, ou em média 28 mil pessoas por dia. Esse é o maior edifício esférico do mundo, e entrar em um de seus elevadores é uma das experiências que você não pode perder se tiver a oportunidade de ir à Suécia. O elevador faz com que você percorra a forma esférica do edifício, e você pode desfrutar de uma bela vista panorâmica. Este é o mais alto elevador ao ar livre na Europa, e está localizado no lago Lucerna. Ele sobe 152 metros de altura em menos de um minuto. O elevador original foi construído em 1905, e só em 1991 foram instalados novos equipamentos. Esse elevador com 330 metros de altura foi iniciado em 1999, e três anos depois foi aberto ao público. É o elevador externo mais alto do mundo, e tem uma vista que deixa qualquer um impressionado. Mas tem que ter coragem para encarar esse passeio até o topo do penhasco. E aí, qual elevador você gostou mais? Comenta aí embaixo e deixa seu like. E não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.